Olá pessoal, aqui é a professora Adriane Gomes e agora nós vamos falar sobre a publicidade em medicina veterinária. Pessoal, e como eu sempre digo, existe legislação para quase tudo nesse mundo. A publicidade não é diferente, a publicidade em medicina veterinária. Então, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele determina as normas pelas quais você, médico veterinário, pode realizar a publicidade e isso tudo está compilado na resolução número 780 de 10 de dezembro de 2004. Essa resolução, ela se inicia definindo o que é publicidade. O que é publicidade? Publicidade é divulgação pública por qualquer meio, qualquer forma que você utilize de divulgação, qualquer meio de comunicação que você utiliza para divulgar a sua atividade profissional. Pode ser resultante da iniciativa do médico veterinário ou ainda da participação do médico veterinário ou da anuência desse médico veterinário. Então, qualquer meio que você utiliza para divulgação. Se você coloca uma faixa na frente da sua clínica ou do seu consultório, é divulgação. Se você coloca um anúncio no Facebook, qualquer anúncio em redes sociais, é divulgação. Se você estiver participando de uma entrevista para uma revista, para um jornal, dependendo da forma como você se coloca, também pode ser considerado divulgação. Pessoal, então, quais dados devem constar em uma publicidade envolvendo medicina veterinária? Inicialmente, o nome do profissional. O nome do médico veterinário precisa constar na publicidade. Afinal de contas, você está divulgando o seu trabalho. É importante também que conste o número de inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária, para provar que você realmente é um médico veterinário e não um outro indivíduo exercendo ilegalmente a profissão. Uma vez, então, que você está divulgando o seu trabalho, você tem que divulgar onde e como você pode ser encontrado. Então, o endereço da sua clínica, do seu consultório e o telefone de contato. Você ainda deve divulgar os serviços que são oferecidos. Normalmente, nesses serviços, indiretamente fica explícito qual que é a sua área de atuação. Então, atendimento a cães e gatos, já fica subentendido que você trabalha com pequenos animais. Atendimentos em propriedades rurais, atendimento a equinos, enfim, as diversas áreas de atuação da medicina veterinária. Uma coisa que tem que se tomar muito cuidado é a utilização de títulos, porque elas obedecem normas. Então, por exemplo, se você quer colocar na sua publicidade que você é um neurologista veterinário, você precisa que esse título de especialização tenha sido reconhecido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Caso contrário, você não pode utilizar o título de especialista. Então, fiquem bastante atentos em relação a isso. É proibido na medicina veterinária, é vedado ao médico veterinário, permitir que alguém utilize o seu nome em qualquer tipo de propaganda enganosa. Se porventura você tiver conhecimento de que essa é uma propaganda enganosa e ainda assim você permitiu a utilização do seu nome, você pode responder judicialmente por isso. Outra coisa, pessoal, é que vocês não podem fazer publicidade, fazer propaganda de algum método, alguma técnica que ainda não tenha sido comprovado cientificamente. Vocês precisam de artigos, de livros que comprovem a técnica que vocês estão fazendo propaganda. Por exemplo, pessoas que querem implantar tratamentos novos em suas clínicas, técnicas novas, também precisam estar bastante atentos em relação a isso. Um outro ponto que é muito importante vocês tomarem cuidado, principalmente agora com as redes sociais, é fazer, por exemplo, consulta, diagnóstico, prescrever tratamentos através de veículos de comunicação em massa. Isso inclui as redes sociais. Então, por exemplo, você colocou na sua rede social um texto que é um texto explicativo sobre uma determinada doença, uma orientação geral para a população, por exemplo, sobre doença do carrapato. E aí o indivíduo lá nos comentários chega e fala, ah, doutor fulano, meu cachorro está assim, está apresentando tal sintoma, o que você acha que ele tem? E aí você responde, ah, ele tem, provavelmente ele tem tal coisa, você tem que tratar assim esse assado. Gente, vocês se complicam e muito numa situação como essas. Então, eu sei que muitas vezes vocês têm a melhor das intenções, mas se isso for denunciado para o conselho, pode ser considerado como consulta, tratamento, diagnóstico aí em veículo de comunicação em massa. Então, se exime, tentem fugir ao máximo dessas armadilhas, porque pode complicar a vida de vocês. Bom, uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é em expor a imagem de um paciente, por exemplo, para difundir um procedimento, porque todas as vezes que vocês vão utilizar a imagem de um paciente, vocês precisam da autorização do proprietário. Caso contrário, vocês também podem sofrer aí consequências legais disso. Então, evitem ao máximo expor a imagem de pacientes. E quando necessário, quando vocês querem mostrar aí uma ferida, uma lesão, qualquer coisa do gênero, tentem então apresentar com foco na lesão, de modo a não facilitar o reconhecimento desse paciente. E sempre com autorização prévia do tutor. De modo geral, pessoal, os conselhos regionais, eles têm uma comissão para avaliar aí publicidade e divulgação. Pela regra do conselho, essas comissões são compostas por pelo menos três membros e mais três suplentes. Bom, e a comissão tem o objetivo aí de analisar essas matérias que são divulgadas, analisar publicidades e elas ainda emitem pareceres sobre essas questões envolvendo publicidade na medicina veterinária. Para vocês terem uma ideia, toda publicidade que a gente faz envolvendo aí clínicas veterinárias, hospitais veterinários, laboratórios, essa publicidade tem que obrigatoriamente constar o nome do responsável técnico por essa clínica, esse hospital e o número do CRMV desse estabelecimento. De modo geral, pessoal, além das publicidades físicas, digamos assim, outdoors, folhetos, cartões de visita que não deixam de ser uma forma de publicidade, o médico veterinário, ele pode também prestar informações, então em entrevistas, em artigos de jornais, artigos de revistas. Ele pode, por exemplo, publicar uma explicação sobre uma doença ou uma afecção que acomete um determinado animal em redes sociais, ele pode tudo isso, né? Então pode conceder entrevistas, ele pode em programas de televisão, em canais no YouTube, em lives, enfim. Pode publicar artigos, e esses podem ser artigos técnicos, artigos científicos, artigos para jornais, desde que, tudo isso ele pode, desde que, ou sejam para fins educativos, ou que tenham interesse social, então uma doença nova que surgiu, e ele quer fazer um esclarecimento para ajudar a população, é permitido, só que tem que evitar a autopromoção e o sensacionalismo. Então vejam, eu posso dar uma entrevista, e aí no meio dessa entrevista eu falo assim, Ah, essa é uma doença neurológica, vocês podem procurar, e procurar na minha clínica, porque eu sou a melhor neurologista da cidade. E eu estou fazendo o quê? Autopromoção. Ou eu posso divulgar uma informação sensacionalista. Olha, se o seu cachorro apresentar tosse, e você não procurar o veterinário em um prazo máximo de quatro horas, ele vai vir a óbito. Estou sendo sensacionalista, estou causando pânico na população. Então, nenhum dos dois é recomendado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. A publicidade em Medicina Veterinária precisa ser discreta, segundo as regras do nosso Conselho. Há situações, pessoal, em que você concede uma entrevista, e aí essa entrevista vai ser editada, o vídeo dessa entrevista vai ser editado, ou se é uma entrevista que vai sair, por exemplo, num jornal ou numa revista, as palavras vão ser escritas por outra pessoa, nem sempre serão tais quais você falou. Então, veja, algumas vezes você pode falar de uma forma e o jornalista transcrever de outra. Nesse caso, se você discordar do que foi escrito na matéria, falar, não, mas não foi bem isso que eu disse, você pode encaminhar aí uma carta pedindo pelo responsável da publicação retificar o que foi dito, porque está mudando o sentido das informações que você passou, e ainda você encaminha a mesma carta para o Conselho Regional. Para quê? Porque se no futuro vier a ter alguma investigação, a informação já está lá. O Conselho sabe que não foi aquilo que você disse, que você enviou uma carta para o local onde foi realizada a publicação, dizendo que mudou o sentido do que você disse, que você não deu a entrevista de forma sensacionalista, e aí os jornalistas se utilizaram das suas palavras e mudaram o sentido delas, e mudou o sentido delas. Então, se isso chega a se transformar num processo ético, você não vai sofrer nenhum prejuízo depois, você não vai ser penalizado. E aí, o artigo lembrando que, se você for divulgar a imagem de um paciente, você precisa da autorização do tutor. Pessoal, mais uma informação extremamente importante. É vedado, proibido, expressamente proibido. Então, façam aí cinco asteriscos florescentes verde-limão. É proibido divulgar produtos, logotipos ou logomarcas de produtos, de empresas, em receituários, em laudos, em atestados e em carteira de vacinação. Esse tipo de publicidade é terminantemente proibida. Tenho certeza que vocês já viram, e muito por aí, receituários que têm nome de indústria farmacêutica, indústria de alimentos para animais. E aí, esses mesmos papéis timbrados, que vêm aí com logomarca, logotipo, nome de produto, são utilizados para confecção de laudos, para confecção de atestados. É muito comum carteirinhas de vacinação apresentarem essas propagandas de produtos. Então, fiquem atentos em relação a isso, porque em algum momento, essas empresas, essas clínicas, esses consultórios que estão utilizando esse tipo ilegal de propaganda, eventualmente, podem ser multados. Então, fiquem bem atentos em relação a isso. Bom, pessoal, essas informações foram extraídas da resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, número 780, de 10 de dezembro de 2004. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E até a próxima!